Vamos lá, Bideu! Vai rolar a piração Com Gilson Lanche é só pressão E nas aparelhagens eu quero me acabar Curtindo o cocodilo e a dentada vai rolar Se segura meu irmão que a nada está pressão É o novo rubi, a nada ostentação E o super pop é a garra do águia Se segura na garra do águia Já vem o mega príncipe, é o príncipe negro Pode ostentar que a festa começou É o Gilson Lanche detonando meu amor E quem tá na fita das aparelhagens É o Gilson Lanche amoral das aparelhagens Lá vem o ouro negro, lá vem o ouro negro Com o som das marcantes, é o ouro negro E quem tá na fita das aparelhagens É o Gilson Lanche amoral das aparelhagens Marlon Branco, o rei das aparelhagens Alô, DJ Videl Produções, tamo junto Vai rolar a piração Com o Gilson Lanche é só pressão E nas aparelhagens eu quero me acabar Curtindo o cocodilo e a dentada vai rolar Se segura meu irmão que a nada está pressão É o novo rubi, a nada ostentação E o super pop, a garra do águia Tchau! 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 Obrigado.